Fala Pachaca do Jô, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. E hoje é domingo, estou aqui com o meu amigo mais da cidade de Caboçu, Bahia. A galera aí já anda há muito tempo com você, né? É, tem cliente aí que está vazadinha, já anda, e a primeira vez que vieram aqui no Jô, me apaixonaram, veio com a Métrica do Jô e até hoje a maioria tudo bem porque gosta da Copa do Jô, na verdade o Jô é um paraíso. Intimamente a galera está muito bonito, né? O Jô vem cada vez mais crescendo, né? E até às vezes tem até gente que pensa que Caboçu do Jô é uma cidade, mas é um distrito, não percebe que a Copa do Jô é um paraíso. Hoje aqui no Jô, você encontra tudo, não deixa atendejar nenhuma cidade, é verdade, é interessante o Jô é um paraíso. E aqui tem uma turma aí daqui, né? Tem uma discussão, turma aqui, aqui divertindo aí, minha amiga, a Viette, muito grande, também, a Baiana da Carajé de Caboçu. A Baiana da Carajé, curtindo em causa do Jô, Bahia. A Carajé, beijo do Morenais. Você deu tudo, você deu tudo, você deu tudo, eu tenho caldo Jô, se você for lá, 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 se você for lá. Vamos juntos! Valeu! Valeu, a Baiana da Carajé aí, ó. Aí a turma, se divertindo, Beto? O churrasca... O churrasca aí tá garantido, hein? Ó o churrasca aí. O tempero tá com o tempero. Ó, veja que o celular não tem cheiro, viu, porque aí tá garantido. Esse aqui é o rei do tempero. É o rei do tempero, hein? É o rei do tempero. Fute o bem. Chava tempero e as malvadeiras. Aqui tá eu, tá aqui, ai. É teu churrasquinho, você tá convidado pra comer com a gente aqui, ai. Ó, já vou curtir mais um mês aqui. Vê o churrasquinho aqui, ó. Aí. Eu vou ser presente aqui. Pois é. Quem disse que eu vou sair daqui agora? Vou pedir a minha tarde por aqui. É, tá bem recebido. Vai ser bem... Tem receitas aí. Viu? Valeu. Valeu. Vamos juntos. A turma tá curtindo aí no Barra do Rio. Sem marinha aí. Não é quente, vai. Ficaba um super caldo do Jorro. É. E aí, tá curtindo o baião quente ali na praça? É bom mesmo. É. É isso aí. Diga, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu. Tá bom, Jô. Valeu. Estamos aqui, pessoal, com mais um turista aqui na discussão do nosso amigo mês. É a primeira vez que vem a Caldo Jô, senhora? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. caldojorro, aí a turma aí, a excursão do nosso amigo Més aí, curtindo as águas termais de caldojorro, Bahia, e aqui a água fria, água tranquila, e aí amiga, a água aí tá boa, tá beleza, a turma curtindo aí, ó, tamo junto, e aqui a turma de Cabo Sul, pessoal, aqui ela tem a barraca, ela tem a barraca, o restaurante, diga o nome aí, isso aí é da baiana, a turma aí curtindo aí, manda um recado, deixa eu ver ela, manda um recado pra sua amiga aqui, queria vir, não veio, filha, a turma aí, olha aí, a turma aí, olha aí, aqui a turma aí, eu tô recado nessa porra, boa ideia, boa ideia, e a água do jorro aí, eu curto, eu curto, né, a turma aí, não dá água quente, E a água termal do Jorro aí, vale a pena o banho? Tchau, vizinha. Tchau, vizinha. É isso aí, pessoal. Ô, Mês, há 30 anos que sempre vêm para a Caldas do Jorro, não é isso? Há mais de 30 anos que eu venho frequentando a Caldas do Jorro. Vim a primeira vez, me apaixonei por esse paraíso. E todos os anos eu venho. Tem anos e eu vim até cinco vezes em um ano, entendeu? E trabalho com excursão, trazendo meu grupo. Também gosto de Caldas do Jorro, meu grupo de Cabo Sul. É isso aí. Vou perguntar, turma, quem é que sempre tem viajado com o Mês aí, começar por ele? É o mais velho. É o mais velho. Boa tarde. Há quanto tempo que viaja com o Mês? Há muitos anos, muitos anos. Não deixo de não viajar com ele, sempre viajando com ele. A excursão animada? Vem, bem, graças a Deus, paz. Sempre venho. Valeu. Com um amigo também de Cabo Sul? Já tenho na base de uns 10 anos que eu já venho. E viaja com o Mês também, excursão do Mês? Eu viajo com ele. Quase uma família só, quando vem o que eu falo. É o viagem de família aí. E o amigo aqui também, a primeira vez no Jornal? Primeira vez com ele. A primeira vez que viaja com ele? Mas eu viajo sempre com ele, vai vir em outros lugares também. Aham. Mas está muito bem lindo. E a excursão, a excursão animada? Animada. Segurança em primeiro lugar, tudo tranquilo? Com certeza, tudo tranquilo. É isso aí. E o amigo aqui também? Também. Há mais de 10 anos que eu viajo com ele. É uma excursão bem animada. E todo mundo ama e adora. Certo? Não é à toa que eu trago meu filho sempre. Mais de 20 anos. Entendeu bem? Mais de 20 anos. E ele gosta, não é meu pai? Ah, mas aí é cotinical do Jornal Bahia. Isso aí. E o amigo aqui também. Ontem você falou que ele tomava banho na Água do Jornal. E hoje aí já bateu aquele banho? Hoje eu vou tomar banho, porque eu não me despelei ontem. Aí eu vou tomar banho hoje. E por falar no passeio, já tem uns 27 anos que eu viajo com esse rapaz aqui. Isso aqui é meu irmão aqui. Pode ter certeza que é. Mudou a empresa da Mestre Estú. É isso aí. Valeu? Valeu. Vamos finalizar o vídeo aqui, pessoal. Comece aí. Finalizando aí. É isso aí. Esse belo trabalho do nosso amigo Nairto Baito. Divulgando Caldas do Jorro. E a gente de Cabo Sul. Na presença do Mestre Estú. Fazendo presente. Mais um ano no São João de Caldas do Jorro. Tá de parabéns o Jorro. Isso aqui é uma maravilha. Todo ano nós estamos aqui. A turma de Cabo Sul. Há 30 anos, né, Mestre? Já há 30 anos que faz presente em Caldas do Jorro. Pessoal, se você quiser vir na próxima discussão para Cabo Sul. O telefone do Mestre está rolando aqui no rodapé do vídeo. Liga para ele e já agenda aí para a próxima viagem. Você está aqui discussão também. De causa do Jorro Bahia. Valeu? É isso aí, Nairto. Estamos juntos. Valeu. Esse Jorro é um paraíso. Todos os anos eu estou aqui. Deu uns 3, 4, 5 vezes na minha turma. Eu faço meus passeios. O povo de Cabo Sul ama o Jorro. Valeu, meu irmão. Valeu. Você está aqui em Parabéns para o seu trabalho. Obrigado, velho. Valeu. Valeu. Pessoal, vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho para o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. Um prazer. Tchau. Tchau.